Olá meus amigos, como é que estão? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem caiu aqui de paraquedas, eu sou o chefe JMR. Meus estimados amigos, este vídeo é a segunda parte do vídeo que tem no título a capa Atravessei o Bosque. Meus estimados amigos, como vocês viram no primeiro vídeo, a viagem foi muito longa. Agora, são 8 horas da manhã, já estou aqui no bosque, vou dar início a esta maratona aqui no bosque, a ver se corre tudo bem e vamos ao vídeo. Se inscreva no canal. 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 Meus amigos, vamos então continuar a caminhada. Se inscreva no canal. Meus amigos, vou ver se inscreva no canal. Meus amigos, vou ver se encontro um sítio para tomar um pequeno almoço. E isto está a ver se inscreva no canal. E isto está a ver se inscreva no canal. E isto está a ser muito difícil. E aí, eu vou ver se inscreva no canal. E aí, oi por favor, vai se inscreva no canal. E aí. E aí. Tchau, tchau. 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 Meus estimados amigos. Aqui agora vou acampar para comer alguma coisa, porque já é meio-dia. Vamos então preparar alguma coisa para eu tentar fechar aqui uma área da neve, que é para poder comer à vontade. Meus estimados amigos, está muito a neve. Está a ser muito difícil, muito difícil, muito difícil. Agora vou comer alguma coisa, vou mostrar aos meus amigos o que é que vou tomar de pequeno almoço. Depois, no fim do pequeno almoço, vou decidir se este vídeo fica para uma terceira parte, porque está muito difícil. Portanto, vou mostrar tudo o que vou tomar no pequeno almoço. Meus amigos, vou comer goiabada com peixe. Vou fazer uma sanduíche. Tchau. 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 As amigas estão a ver, aqui tenho a sanduíche feita, este é o meu pequeno almoço. Mas também vou tomar um cafezinho, tenho aqui um cafezinho já pronto, porque aqui era quase impossível de fazer. Música Minhas estimadas amigas, meus estimados amigos, até agora tenho corrido bem, já tomei o pequeno almoço, vou continuar a caminhar. Mas a partir daqui, isto vai ficar para uma terceira parte, portanto a terceira parte será editada logo a seguir a este vídeo. Portanto, muito obrigado a todos por assistir ao vídeo, um abraço a todos e até ao próximo vídeo. Música